Gente, ninguém acerta meu nome, eu sou letro e a pessoa escreve K-A-T-T-Y, sabe? Então, de boas. Bom, o que eu vou falar aqui, o que eu pensei em falar, eu acho que já está meio... A gente já discutiu aqui durante todas as outras palestras, então vocês façam cara de surpresa, tá? Daí dá certo. Bom, meu nome é Ketma Xofim, é nome mesmo, eu sou cearense, eu vim para cá esse ano para trabalhar na Nubank e eu estou lá como UI Engineer há quase nove meses. E aqui é frio para caramba em São Paulo, meu Deus. Agora não, agora está começando a esquentar, mas sai de boa. Bom, sete minutos, eu treinei e deu oito, vamos ver se eu consigo falar mais rápido, que ainda estou fazendo piadinha, gente, foram três cervejas, tudo bem. Bom, a gente... É, estão de boas, né? Não, ainda tem um, ainda tem o pobre do Ian ali, que não vai para outra cidade. Bom, mas o que... a gente está falando sobre qualidade de código, qualidade de código, beleza, mas tipo, o que ameaça a qualidade do nosso código, né? Porque eu acho que ninguém faz código ruim porque quer. Então, eu listei aqui algumas coisas que eu imaginei. Uma é pouca experiência, ah, faltou um aqui que é tempo, é um dos maiores motivos. Outro é pouco conhecimento, às vezes a gente não sabe que tem um catálogo de lista de refatoração, às vezes a gente não sabe que existe um catálogo de padrões de projeto já pronto para a gente. Às vezes a gente sabe que existe, mas não conhece todos, às vezes fica meio assim, confuso, né? Às vezes a distração, ah, você colocou lá um código comentado, você comentou um código para fazer um teste, e de repente, puf, comitou e foi uma prod, né? E não fez alguma coisa. Outra coisa é preferências pessoais, ah, eu quero um ponto e vírgula, o outro não quer um ponto e vírgula. Aí a pessoa vai lá e vê o ponto e vírgula e fica, ah, esse código está sujo, nojo, não quero tocar nisso. Outra coisa é convenções de linguagem, que às vezes... Não, não vou falar de JavaScript, JavaScript é legal. E outras vezes é convenções de linguagem, que às vezes você troca de uma linguagem para outra, você está acostumado com a convenção, e de repente chega em outro código, e como acho que foi o Lucas que falou, código de qualidade é aquele código que o outro desenvolvedor entende. Então, às vezes você troca de linguagem, muda a convenção e o desenvolvedor não entende, porque não faz parte da linguagem que ele conhecia. Bom, como isso daqui, né? Aqui era para ter um GIF dizendo, um emoticon dizendo que estava errado, tá, gente? Isso aqui não existe. Bom, mas aqui é só para exemplificar convenções de linguagem e preferências pessoais. Soluções. Já falaram aqui, per-programme, ajuda, você passa conhecimento, pega o My Senior, bota com o My Junior, passa conhecimento e resolve isso. Outra coisa é Code Review, Code Review também ajuda, putz, eu vou olhar aqui, vou ver se realmente a pessoa colocou o ponto e vírgula, mas a realidade, como também já foi falado, está vendo que vocês discutiram já tudo o que eu ia falar? Às vezes a gente está fora e velone, assim, desenvolvendo, remoto, ou então você ficou até mais tarde, todo mundo foi para o happy hour e você está aí. E aí, né? Como é que faz? A ideia é automatizar. Eu achei esse GIF muito bom, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero uma máquina dessa. Então, a ideia é automatizar, a gente automatiza build, a gente automatiza a ofiscação, a gente automatiza um monte de coisa, por que é que a gente não vai automatizar a verificação de código? Eu vou deixar aqui só para vocês darem uma relaxada, porque eu juro que essa máquina deve ser muito boa. E aí, a primeira coisa que a gente fala é sobre linters. Linters, segundo a Wikipédia, ele é o carinha que vai avaliar tudo isso, bugs, statistic errors, construções suspeitas, tem várias coisas para definir linter. E como uma das maiores dificuldades da gente é nomear coisas, linter veio de umas sujeirinhas que ficam na lã, ou aqueles coisinhas que ficam na roupa, tipo fiapo. Então, é esse nível de coisa que a galera fala sobre linter. É tipo, coisas que são pequenas, mas que incomodam na vida real. E aí, o que é que geralmente a maioria dos linters, linters, não são todos, a maioria dos linters avaliam. Chaves, se coloca ou não coloca chave, se coloca a chave em cima, se coloca embaixo, código comentado, bloco vazio, uso de aspas duplas ou aspas simples, nas linguagens que permitem fazer isso. Uso de ponto e vírgula, alguns, dependendo da linguagem, também usam se há parâmetros, tem uma lista longa de parâmetros, todas aquelas coisas que a gente já comentou aqui antes. E aí, tem uma lista grande de ferramentas, por exemplo, na comunidade de JavaScript, que é o que eu estou trabalhando aí nos últimos anos, o S-Lint está muito presente. E, geralmente, essas ferramentas são o quê? Elas trabalham em cima do código mesmo, o texto, ou do código compilado, se a linguagem for compilada. Geralmente, eles varrem o código e checam a lista de regras. E essa lista de regras a gente customiza. Então, para JavaScript, tem a lista de regras do Airbnb, que está sendo bastante usada, porque é uma lista que está equilibrada, não é aquela lista super extensa que a gente tem que sair utilizando metade da lista. Mas, pelo que eu li, eu não tenho muita experiência também com o Ruben, mas, pelo que eu li, o Rubocop também está fazendo sucesso. O CX Style e o Firebugs, eles são muito conhecidos no mundo Java, não sei nas outras linguagens se dá para usar também. Mas, sei que em Java, eles são bem populares. E aí, beleza, a gente tem essa lista de regras, que já está documentada no catálogo do MasterFol, lá na parte, não sei das quantas, e a gente tem um monte de ferramentas que dizem para a gente, olha, você está errado nisso, mas por que a gente não automatiza? E aí, alguém também já falou sobre isso, que existem ferramentas também que já fazem essa correção para vocês. Putz, ponto e vírgula não tem, fecha os olhos e bota o ponto e vírgula, e depois a ferramenta se acerta. O importante é, como também já foi falado, comunicação. A gente vive numa democracia, então, se a maioria do time disse que, não, ponto e vírgula não é bom, coloca na regra lá do Lint que não deve ter ponto e vírgula. Configura o Pritcher para não ter ponto e vírgula, remove ponto e vírgula de todo mundo. E ele também, essa ferramenta, o Pritcher, tem suporte para várias outras linguagens, não só para JavaScript. Eu sei que ele ficou super conhecido na comunidade de JavaScript, mas tem suporte para outras coisas também. E aí tem uma ferramenta que eu só conheci porque vi pesquisar para vocês, mas que parece ser muito conhecida no mundo Java, apesar de ter suporte para várias outras coisas, que é o PMD. E uma das coisas legais dele, que eu achei sensacional, é que ele também faz avaliação de copy-paste, então, ele checa a duplicação. Não é que, tipo, oh, meu Deus, é a única ferramenta do mundo que checa a duplicação de código, mas é legal. E ele também checa a complexidade ciclomática, que geralmente os linters, como eles são mais simples, são mais estéticos, digamos assim, eles não checam, geralmente não checam, mas tem ferramentas bem mais complexas que checam tudo. E aí tem o Sonar, que também alguém já falou, que é meio que... É, surpresa, surpresa. Que, para mim, é tipo, hoje em dia, eu trabalhei com o Sonar, na empresa onde trabalhava antes, e ele é meio que uma ferramenta gigantesca, pode ser que seja um canhão para o seu problema, mas, dependendo da empresa, dependendo do projeto, dependendo dos indicadores que você quer medir sobre o código, ele é perfeito. Então, ele tem análise de código, de code mail, de bugs, de vulnerabilidades, que também algumas ferramentas checam, por exemplo, se você declarou a variável como final, como static, e está apontando para um array mutável, isso é uma falha de segurança. Pode ser que alguém mude a variável que você estava esperando que não seja modificada. E ele funciona, tem suporte para 21 linguagens. E também o desenvolvimento dele é super tranquilo. Você pode criar um plugin lá e plugar, ele tem, deve seguir lá os princípios do Solid, que você implementa uma série de interfaces, pluga nele e pode usar. Oi? Até COBOL. Gente, COBOL ainda existe. Eu vi uma palestra sobre COBOL o ano passado, e o cara estava defendendo que tinha várias mudanças, novas, novidades na linguagem. Talvez. Não, saiu o Java 11 essa semana, viu? Essa semana. Bom, o Sonar, como eu falei, ele avalia bugs, code smells, vulnerabilidade de segurança, ele analisa, ele tem o esquema de analisar por branch, então, ah, não precisa ir para o master, que é a nossa, em teoria, a nossa versão estável, para poder fazer essa análise de código. Na branch mesmo que você está desenvolvendo a feature, é o bug, ele já faz essa análise. Ele tem uma interface gráfica linda, então, você consegue ativar ou desativar regras muito fácil. Até quem não é desenvolvedor, pode ir lá e ativar ou desativar. E ele tem uma coisa que também, já disseram isso aqui, que são os quality gates, que eu acho que é o melhor de tudo nessa ferramenta. Porque como ele tem webhooks também, você pode definir os seus níveis de qualidade, ah, eu só posso ter 10 bugs críticos na minha aplicação. Se alguém cometer um bug crítico a mais, ele vai gritar e não vai gerar o build, e não vai subir para a produção, dependendo do seu ambiente de CI, é claro. E isso é muito legal. Como eu falei, como ele é muito legal, tem muitas funcionalidades, ele também tem uma arquitetura um pouco complexa. Por exemplo, até quando eu usava ele, não tinha ainda uma ferramenta legal para eu checar as regras dele locais, para JavaScript. Então, todas as regras deles ficam em um servidor, que são armazenados em um banco de dados também, e ele se integra com vários, cadê a coisa? Com vários sistemas de CI. Então, você comita, você checa, tem um sonar link, que foi uma coisa relativamente recente, você faz a sua análise local, manda para o GitHub, ou para o seu gerenciador, ou para o seu sistema de versionamento. O seu sistema de versionamento, provavelmente, vai estar ligado a um servidor de integração contínua. Esse servidor de integração contínua vai ativar a análise no sonar. Quando a análise terminar, ele vai voltar aqui, vai dizer para o seu servidor se está ok ou não. Ah, como eu falei, é uma ferramenta um pouco mais complexa do que só baixar o link e rodar na sua máquina, ou rodar análise simples. Mas ele também pode dar vários outros indicadores. E ele tem uns dashboards assim, gente, lindos, lindos, certo? Tipo, tem que, ah, esse projeto aqui tem 622 bugs. Esses repostos dele são aqueles para você botar assim na TV para o gerente olhar, sabe? Passar assim, ou ele se assusta, porque, putz, como assim, gente, está tudo vermelho? Ou ele vai dizer, nossa, que lindo, está tudo verde. Mas é esse de botar na TV mesmo. Bom, e era isso, algumas ferramentas que eu queria falar para vocês, algumas eu não trabalhei com elas ainda, como eu falei, tipo, eu só trabalhei basicamente com Java e JavaScript e algumas coisas de BI. Então, não conheço outras, nunca trabalhei com o Rubicop ou com o pessoal de PHP, mas, geralmente, tem esse padrão. Os linters avaliam coisas mais simples, tem ferramentas que avaliam coisas de linters e tem algumas coisas a mais, como complexidade ciclomática e outras regras que você pode customizar. E aí, é só procurar, ver o que você quer medir, escolher uma e usar. E comunicar com o grupo para dizer, gente, não vamos deixar ter mais que esses limites aqui de bugs. e era isso. Obrigada. Eu acho que eu passei do tempo. Obrigada.